Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas coisas que eu acredito que sejam necessárias que nós façamos todos os dias. Coisas que você precisa fazer todo dia pra que você tenha um bom equilíbrio, pra que você esteja bem espiritualmente, emocionalmente e fisicamente e tudo mais. Coisas que são bacanas pra que a gente se sinta bem e esteja bem. A primeira delas, com certeza, é você tirar um tempo com Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Então é muito importante que você esteja o dia inteiro conversando com Deus. Sabe quando a gente fala sozinha? Muitas vezes assim, não falar sozinha, mas quando a gente pensa esse é o tipo de conversa que você pode ter com Deus. Em vez de você falar sozinha, começa a compartilhar com Ele a sua ansiedade, a correria do seu dia, suas preocupações, tudo. Orar sem cessar. Mas também, além de orar sem cessar, é importante que você tire um tempo de qualidade para estar com Deus. Um momento pra você orar, pra você conversar, pra você louvar o nome dEle, pra você ler a Bíblia e conhecer mais dEle e se permitir que Ele também fale ao seu coração. Porque quando a gente tem esses momentos, você lê a Bíblia, você ora, você fica um pouco em silêncio e nesse momento Ele tem também a mais facilidade para conversar com você. Porque muitas vezes na nossa rotina do dia a dia, Deus fala com a gente o tempo todo, só que é difícil a gente conseguir entender e compreender. E nesses momentos de intimidade, de solitude com Deus, a gente consegue ouvir mais e sentir mais Ele falando com a gente. Então é muito importante pra que você esteja bem, pra que você continue com fé e confiando nele. Uma coisa que eu acho muito importante é você fazer uma listinha de coisas para fazer, sabe? As coisas que você tem pra fazer no dia seguinte, a gente geralmente chama de to-do, sua lista de tarefas. Então eu faço todos os dias, às vezes na segunda mesmo eu já tô fazendo assim pra semana inteira e no restante dos dias eu só vou colocando as outras atividades que eu tenho. Mas é muito importante que você trace metas diárias, as coisas que você precisa fazer. Então, nem que seja pra você colocar lá, lavar roupa, organizar o guarda-roupa, ligar pra alguém, ligar pro médico, eu anoto tudo. E é muito bom no final do dia você ir lá e ver o seu checklist, as coisas que você fez. Mas mesmo com uma rotina assim cansativa de trabalhar fora e muitas vezes até de estudar também, é nesses momentos que a gente esquece as pequenas coisas que a gente tem que fazer. Então se você tem que ligar pra alguém, se você tem que comprar alguma coisa, se você tem que, sei lá, fazer algo, você acaba esquecendo. Então é bom você traçar metas diárias, coisas que você tem que fazer, o seu to-do. A terceira coisa que eu acho muito importante é você beber muita água. E essa é assim, pra mim exclusivamente. Porque eu não bebo água e eu preciso beber mais água. Hidratação, o beber água faz bem pra todo o seu organismo. Então é muito importante. Uma dica são aplicativos que tem onde eles despertam na quantidade de tempo que você coloca. Por exemplo, você pode colocar pra cada uma hora ele despertar e te avisar que você tem que tomar água. Você vai e bebe água. Então é importante a gente criar essa rotina de beber água. E eu tenho muitas amigas que falam, nossa, eu bebo dois, três litros de água por dia, por período, às vezes. Mas é claro que é só uma rotina que você tem que criar. A quarta coisa que eu acho muito bacana e muito importante é você criar uma rotina de manutenção da sua casa. Eu acho muito melhor você criar essa rotina de manutenção pra que você não seja escrava. Escrava do serviço, sabe? Porque senão você fica limitado à sua faxina, né? E a semana inteira você só suja a casa. E daí quando você vai fazer a faxina, é uma faxina tão pesada que é algo assim que te mata, sabe? Você fica acabada. E com a manutenção da casa, quando você vai fazer faxina, você não faz nem assim por extrema necessidade de que não dá mais pra conviver. Mas sim também até por ser uma rotina. Então é muito importante pra que você consiga viver em um ambiente agradável, bacana, limpinho. E, gente, uma manutenção da casa é uma varridinha na casa, passar um pano de vez em quando, tirar o lixo, lavar a louça, guardar a louça. Esse tipo de manutenção que é bacana. Organizar, tirar a bagunça de cima do sofá, de cima da mesa, não sei, conforme a sua casa. Cria uma rotina de manutenção da casa. Eu tenho certeza que vai, assim, mudar muito até o seu próprio humor. Quando você acordar e a casa já vai estar mais organizada, gente, isso muda o nosso humor, sabe? A forma como você acorda, como você enxerga o dia, assim que ele começa. Então eu acho que faz toda a diferença que é algo que você precisa fazer todos os dias. Dá aquele rapidez na casa. A última, mas também muito importante, é você tirar um tempo pra você. Cuide de você. Faça algo que você goste ou que muitas vezes você, não que você goste, mas que você precise. E muitas vezes você não tira um tempo pra isso. Aprender algo novo, passar um creme, lavar o cabelo, fazer uma chapinha no cabelo, ou fazer uma hidratação no cabelo. Ganhar, fazer um exercício físico, ler um livro, assistir um filme ou uma série que você gosta muito. Ouvir uma música que você gosta muito e dançar sozinha em casa. Faça algo que você ame e que você goste. Tire um tempo pra você. Mesmo na correria do dia a dia, é importante você tirar um momento pra você, sabe? Então, um momento pra você relaxar, pra você, sabe, respirar, fazer algo que você gosta. Nem que seja comer algo que você gosta, sabe? Puxe na sua lembrança coisas que você já fez e que você gosta muito ou que você gostaria de fazer. E faça uma listinha e trace metas pra fazer essas coisas. Eu sempre falo o quanto é importante você buscar aprender a fazer algo. Eu sei que tem mulheres que sempre quiseram fazer um curso de pintura, um curso de maquiagem, um curso de patchwork. E que nunca foram atrás. Então, busque, busque mesmo. Às vezes, aprendam instrumento musical. Hoje em dia, gente, estão passando rápido, que estão assim, voando. Às vezes, a gente fica assim, ó, focado em ganhar dinheiro, em trabalhar pra comprar as coisas, pra pagar as coisas. É importante? Claro que é importante. Mas tem muito mais coisas que, muitas vezes, são coisas simples e que é aquilo que vai te fazer lembrar, que vai vir a sua memória, que vai te dar aquela sensação de agradecimento e de gratidão. Então, busque fazer essas coisas e cuidar de você. Bom, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me escreva aqui nos comentários o que você acha que é importante se fazer todos os dias. Mesmo que seja algo que eu também tenha falado aqui. Mas me escreva aqui nos comentários o que você acha que é importante você, nós fazermos todos os dias. Tá bom? Um grande beijo. Que Deus te abençoe. Tchau.